Olá turminha liberdade sejam todos bem-vindos o meu nome é tia sabe hoje a tia tá toda uma enfatadinha de borboletinha olha que legal gostaram da minha nova tiara hoje a tia trouxe um lindo poema relacionado a essas lindas borboletas quem é que gosta de borboleta levanta a mão eu sou apaixonada por borboletas principalmente aquelas diferentes coloridas hoje a tia vai contar um poema de quatro borboletinhas de quatro cores branca amarela azul e preta vamos ouvir esse lindo poema vamos lá e a tia trouxe aqui muitas borboletinhas olha que legal várias borboletinhas para participar da nossa história vamos lá com a tia prestar muita atenção e ouvir esse lindo poema vamos lá as borboletas borboletas brancas amarelas azuis e pretas brincam na luz as belas borboletas borboletas brancas são belas e francas as azuis gostam de muita luz e as amarelinhas são tão bonitinhas as pretas brancas então ó que escuridão e aqui a tia se despede desse lindo poema as borboletas de vinicius de morais a tia tá aqui todos os sábados às oito da manhã um beijo minha turminha liberdade um forte abraço no coração de vocês tchau crianças